Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Grisada hoje lançou a atualização do patch 5.41 então vou ler aqui as novidades para vocês, vamos lá Construa, construções maiores e mais rápidas com o novo item consumível no Battle Royale e no modo de jogo parquinho uma nova semana do desafio da horda chega ao salve o mundo estádio espinhoso, Battle Royale e parquinho invente novas formas de jogar com o estádio espinhoso basta lançá-lo e uma arena aparecerá, pronta para os minijogos que seu esquadrão inventar adoramos ver sua criatividade em ação, então compartilhe sua forma de jogar usando o hashtag Fortnite Playground aí aqui tem Fortaleza Portátil, Battle Royale esse novo item consumível cria uma fortaleza enorme para repelir e se defender de inimigos aqui tem um videozinho mostrando como que vai ser o novo item vamos dar uma olhada como é que vai ser mais ou menos essa Fortaleza Portátil que pelo jeito é parecido com o Fortátil é, bem parecido, só que é muito maior né, obviamente realmente, realmente, eles até colocaram a comparação né, olha só esse aqui é o Fortátil normal e essa aqui é a Fortaleza Portátil tem até uns quicantes aqui mano, tem até uns quicantes na ponta aqui da Fortaleza e é um item muito, muito, tipo a Fortaleza no caso é muito maior né, que o Fortátil realmente e aqui tem algumas paradas do salve o mundo né, mas como eu já disse em vários vídeos meu canal é focado no Battle Royale, então vou ler aqui somente as notícias principais do Battle Royale então vamos lá, Battle Royale, modo por tempo limitado, planadores, solo resumo, Battle Royale clássico com asas deltas que podem ser reinstaladas pressionando pular ao cair de grandes alturas na verdade acho que é aquele modo planadores que tem nos quicantes e cinquenta acho que agora vai ter no modo solo modo parquinho, implementamos um novo item consumível ao MTL parquinho que permitirá que você gere um estádio espinhoso completo nós nos inspiramos nas coisas incríveis que vocês tem criado no parquinho e mal podemos esperar para ver o que mais vocês criarão conforme continuamos a construir o futuro do modo criativo no Fortnite então acho que esse item né, esse estádio espinhoso é somente no modo parquinho pelo jeito item por tempo limitado, estádio espinhoso presente apenas no parquinho é encontrado e entregue de suprimentos vermelhos além de uma tonelada de granadas de impulso constrói um estádio de 7x11 quadrados cheio de armadilhas de dano e quicantes então é para você realmente se divertir né fazer paradas novas aí usando esse item que é o estádio espinhoso esse item do estádio espinhoso, se eu não me engano ele já foi encontrado aí dentro dos arquivos do jogo algum bom tempo atrás, eu até falei sobre ele né aquele poder ter sido lançado só que ele acabou sendo lançado agora e pelo jeito só no modo parquinho então uma partida normal você não pode aí conseguir esse item né, de estádio espinhoso vamos lá, armas e itens fortaleza portátil é enorme constrói instantaneamente inclui quicantes para uma saída fácil raridade lendária olha só mano, realmente vai ser um item bem raro de achar encontrado em máquinas de vendas baús, entregas de suprimentos e lhamas de suprimentos a parede da tempestade não destrói mais estruturas durante os últimos círculos da partida olha só acho que a parede da tempestade ele está dizendo quando, sabe, a tempestade está fechada fica tipo aquela parede isso aí não vai mais destruir sua estrutura pelo jeito no final da partida a tempestade no final né só quando ela estiver realmente em movimento pelo que deu para perceber aqui né acho que foi isso que eu entendi correções de erro corrigimos um problema no qual havia um pequeno atraso ao construir múltiplas poções de escudo pequenos é, esse bugzinho realmente era bem chato a desempuxadora não resultará mais em uma inabilidade de trocar equipamentos jogabilidade reduzimos os tempos de segurar o botão editar esse aqui é para o pessoal que joga no controle né velha guarda de 0,25 segundos para 0,2 segundos construtor rápido de 0,25 para 0,2 profissional de combate de 0,25 para 0,2 e profissional de construção de 0,25 para 0,15 uma diferença grandinha até aqui para o pessoal que usa profissional de construção desempenho otimizações de processador para Xbox One otimizamos as operações de cópia de memória esperamos que isso melhore o desempenho otimizamos o layout de arquivos no Xbox One para melhorar o desempenho durante transmissões isso deve reduzir os casos em que as construções são renderizadas com atraso isso aqui eu tenho até no meu PC áudio correções de erro o áudio de recarga da espingarda de cano duplo não é mais reproduzido duas vezes e também teve aqui algumas mudanças de interface epic IDs de jogadores com nomes com caracteres que não suportamos no jogo agora serão exibidas em vez de aparecerem os símbolos da fonte de depuração usados anteriormente carregar a fonte reserva estava causando atrelamentos longos para os clientes então a desabilitamos e também algumas correções de erro aqui da interface corrigimos a retícula que às vezes não estava aparecendo durante o aquecimento adicionamos novos ícones genéricos para representar as plataformas console e desktop em partidas entre diferentes plataformas arte e animação adicionamos um brilho às beiradas das plataformas de quique em paredes visível apenas no verso isso ajudará os jogadores a reconhecer quando há uma plataforma de quique na parede do verso do terreno à sua frente então para o pessoal que às vezes fazia um bait colocando armadilha ao invés de quicante acho que agora não vai mais funcionar isso aí pelo jeito esse brilho é só para o pessoal que vê o verso dos quicantes e algumas correções de erro efeitos visuais do cubo não ficarão mais travados depois que um jogador sair da arena o traje sargento grelhador agora será renderizado corretamente no jogo isso corrige o problema no qual os jogadores estavam vendo uma cabeça e uma picareta flutuantes essas aqui foram todas as mudanças do Bella Royale também tiveram várias mudanças no Fortnite salve o mundo mas como eu disse no começo do vídeo meu canal é focado apenas no Bella Royale então eu li aqui somente as notícias do Bella Royale eu vou deixar esse link aqui do nosso do patch 5.41 na descrição caso você queira ler tudo com calma ler tudo certinho aqui também para você conferir melhor acho que uma grande atualização mesmo está por vir somente agora na sexta temporada já que estamos já na última semana da quinta em breve iremos saber o que vai acontecer com o cubo o hype está bem grande para sabermos o destino o que vai ser a sexta temporada do Fortnite Bella Royale então é isso galera se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito comente embaixo o que você achou o que você viu aí desse novo item aqui que é a Fortaleza Portátil se você vai usar ele bastante ou não é o item lendário é uma coisa bem interessante o item consumível lendário digamos assim e mande para aquele seu amigo aí para ele ficar sabendo também dessas novidades do patch 5.41 aquele seu amigo que adora jogar o modo parquinho com você para ele ficar sabendo que agora tem um estádio espinhoso no modo parquinho então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui